Que nem você falou de visão de pista, também cabe uma humildade do DJ no sentido de, por exemplo, eu fui num rolê uma vez, o DJ tava botando muito breakdance, o DJ tava lá suave, só que ele botava um funk, a galera vinha, e ele voltava no mundo dos anos 80, e a galera ficava meio, tipo, orra. Sim, sim. Então, faltava meio que humildade dele pra continuar na vibe da galera curtir mais, ou ele queria botar, meio que implantar o estilo dele. É, eu não sei se aí ele pode ter tentado implantar o estilo dele e não deu. É, não deu, porque eu lembro que não deu. Se não dá, continua, vai na vibe que tá, entendeu? Mantenha a vibe. Tem que ter essa ousadia, mas se você vê que não tá funcionando, não insiste, entendeu? A não ser que seja uma festa específica disso. Isso então, tipo assim, em determinado lugar, toca muito aquilo ali, vou levar umas ali já pra bater lá. Outro, toca mais isso aqui. Então é meio que essa perspectiva do DJ, né, de saber como se portar em cada lugar, né? Sim, sim. Que nem eu fui no show do Jonga, nosso DJ tava arregaçando lá. Sim, sim. E ele fazia o que você falou, daquela música, tipo, ele fazia um negócio que você nem percebia que tocava de música. É, entendeu? Eu tava num finalzinho e começava outro, eu falei, caraca, bravo. Não, entendeu? Então, existe um trabalho assim. Os DJs, eles treinam, eles têm que ter essa visão, entendeu? É que é muito fácil você ter seguidores, você ter nome, você ter isso e aquilo. É óbvio que seus fãs, pessoas que vão comprar tudo e nunca vão enxergar um erro em você que pode ser crucial esse erro, entendeu? Então, são pessoas que só gostam de, eles só gostam de elogios. Isso. Se você criticar, se você falar, se um profissional da área chegar e falar, não sei o que e tal, não, aí você tá com inveja, mas aí que não sei o que. Não, não é inveja. Você faz o que você quiser, mas certas coisas tem que ser assim, né? Tem que ser bem, tudo tem que ser bem feito, estudado e planejado. Uma coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, quando eu trago muito MC de batalha aqui. Sim. E eu também trago beatboxers. Eu acho que o beatboxer tem a ver com o DJ na batalha, por exemplo. Se eu te mando um som, você me responde a altura. Como que o DJ, ele duela com outro DJ? Como que funciona a resposta da música? É, que é tipo assim, tem que... É, no caso, no nosso caso, você já tem que ir montado com as performances. Tudo montado. Performance, rotina, a gente fala assim. Então, você já tem que ter uma melhor que a outra na manga, tá ligado? No caso, o exemplo do beatbox ou do freestyle, o cara tem um plano... Ele tem como... Ele tem como sair, tá ligado? Tem isso, ele tem como. Ele tem como sair, a gente não tem como sair. Isso, então, só tem. Entendeu? A gente tem que ir com todas as performances, uma melhor que a outra. Independente do que ele mandar. É, exatamente. Acreditar que a sua performance ali vai ser melhor que a dele. A gente fala, tem que ir em nível de 9,6 a 10, todas. Todas, entendeu? Porque, principalmente... Porque você tem que tentar derrubar o cara, já na primeira derrubar o cara e na segunda só confirmar. Tá ligado? Tem que ser assim, batalha de DJ. Não pode pegar leve. Tem que só arregaçar, arregaçar, arregaçar. Só as melhores técnicas, as melhores batidas, a melhor criatividade. Nesse sentido assim, tipo assim, você pega... Por exemplo, se você vem batalhar contra mim e eu boto uma música estouradona, eu levo vantagem por botar uma música estouradona? Depende do que você fazer com ela, né? É, então. Isso que eu te pergunto. Se você... Um exemplo, se você pegar uma batida de uma música... Só a batida só. Você não sei a vocal do cara cantando. Se você pegar só a batida e fazer uma graça, jogar ela e jogar, por exemplo, a capela de outro cara cantando em cima, aí você fala... Putz, mano, aí já... Tá, arregaçando. Caralho. Entendeu? Agora, se você não fazer nada, você é tipo... Botei a música pra tocar. Botei a música pra tocar, fez um back-to-back, um negocinho. Ah, mano, isso aí é básico. Não, não. Entendeu? Pera lá, né, velho? Como você pode pegar uma música antiga e transformá-la num atual, entendeu? Isso é muito louco, né? Isso conta bastante, assim, a criatividade, né? Nossa, eu gosto muito quando faz isso, pegar uma música antigona... É, é a ousadia, né? É a ousadia de... De falar, caramba, ele pensou nisso? Nem o DJ do mundo pensou nisso, ele pensou nisso, entendeu? Mas, tipo assim, de pegar uma música antiga e botar uma música meio que juntar com a atualidade, pode dar problema de sample? Pra você? Sim. É? Esse é o grande problema, né? É, então. É uma sacanagem isso, né? Porque ele trava muito vocês, né? É. Porque num campeonato você... É difícil você usar só 4... Porque no sample só pode usar 4 segundos, né? Uhum. É difícil. Como você vai usar 4 segundos? Botar algum grito do Elvis ali. É, mesmo se você mexer no pitch, tem algum... Já estão reconhecendo. Entendeu? Se... Com certeza. A gente sempre faz o teste, né? Você põe a música. Se o Chazan reconhecer em 4 segundos, já era. Errou, tá ligado? Entendeu? Tem algumas músicas que estão brecando, assim. Tipo, eles não deixam subir no YouTube. Nada. Tipo, porque aí aparece uma bolinha vermelha, né? Aí já era. Amarela ainda deixa, só que você não pode monetizar. Isso. É limitada. Igual a gente tá aqui agora. A gente tá tudo limitado na maioria dos vídeos. Não pode monetizar, então fica meio chato, assim, né? Você fala, putz, mano. Mas até no campeonato você não pode levar essas músicas assim, não? Não pode, mas a gente... A gente... Nós estamos tentando criar remix pra não ter esses problemas, né? Ah, tá. A gente, um exemplo, quer usar a original, não pode, né? Nem no campeonato. É. E... Porque senão... Um exemplo. Se é... Um exemplo. A gente viu que... Que... Principalmente nessa pandemia, que era tudo online, a gente viu a dificuldade. Sim. Entendeu? A gente viu a dificuldade, que eles falavam que tá bloqueando o seu vídeo, mas a gente vai mandar pros jurados em... Tudo em... Não listado. Sim, dá pra eles avaliarem. Mas a gente vai subir, vai mutar. E aconteceu várias vezes isso aí. Tudo mutado. É. Porque aí... Mas quando o campeonato é ao vivo, é diferente. Até passa, né? Porque o público vai ver o que que é e... Quem tá assistindo em casa não vai poder assistir depois. Na hora, beleza. Mas depois... É. Mas tem que tomar muito cuidado, porque algumas músicas, os caras estão derrubando uma live linda. Eu fiz uma live aqui de 11 horas. 11 horas de live. Cara... Episódio 100. E aí, por causa de um beat que eu botei, tipo, um minuto. Também é pra cacete, né? O vídeo inteiro foi perdido. Ah, é? O vídeo... A live inteira, 11 horas. Por isso que é bom sempre fazer produções próprias, né? Sim. Ou seja, mandar um beatmaker, algum DJ e fazer uma produção por programa. Porque fala, beleza, esse aqui é nosso. Não tenho o que falar. Acabou. Mas... Cara, eu perdi a live inteira. Então, você perdeu 11 horas de trampo. 11 horas de trampo. Tive que subir tudo de novo. Perdi as views que já tinha. Nossa, velho. Perdi tudo. Nossa, foi o maior trampo. O maior trampo. Por causa de um beat que eu nem sei de onde que veio. A gente pegou esse daí. Nossa. A gente fez batalha de MC aqui, então botava vários beats. Sim, sim. Por causa de um, exclusivamente de um. Tipo assim, não teria problema não monetizar. Tava suave. Eu queria mais views mesmo. Sim, sim, mano. Mas bloqueou a live inteira. Ninguém conseguiu acessar. Tá vendo? Sacanagem, meu. E... Eu toco bastante em batalha também de MC. Então... Tava também? É, eu tomo muito cuidado com isso aí. Eu procuro não tocar beat muito conhecido. Qualquer coisa que tiver, eu tento mexer no beat. Eu tento mexer um pouco mais rápido pra ela não reconhecer. Tá ligado? Quanto mais o MC cantar em cima, melhor. Porque aí não reconhece. Não reconhece, né? Pior. Agora, quando você põe beat, o cara fica... Aham. Aham. Ok. Let's go. Aham. Pronto. Acabou. Já era. Caiu. Caiu a live. Já era. Desgraçado. Rima logo. Entendeu?